Os produtos são adquiridos em supermercados, delicatesses, papelarias, floriculturas e em outros estabelecimentos de acordo com as cestas que você quer apresentar. Se forem em maior quantidade, adquira os produtos não perecíveis em atacadistas. Como em todo negócio, é preciso planejar bem, pois a demanda aumenta consideravelmente em épocas especiais, como no Natal, na Páscoa, no Dia dos Namorados, e é preciso estar preparado. É bom que se faça um estoque de alguns produtos, como cestas, material de decoração, bebidas e alimentos não perecíveis. Porém, este estoque não deve ser muito grande, principalmente no início. Até que se firme a clientela e que se defina o número de cestas a serem confeccionadas por semana, é melhor fazer estoques menores. O ideal é fazer compras semanais. Com o tempo e a experiência, você terá uma estimativa do custo de cada cesta e terá condições de projetar os gastos mensais e implementar com mais segurança a sua produção. O que não deve faltar mesmo é um estoque diversificado e em número suficiente de cestas. Elas devem ser dos mais variados tipos e estilos. Cestas de bambus, de vime, cipó, palha e outros materiais. Além das cestas, é preciso ter sempre boa variedade e quantidade de fitas e de outros materiais de decoração, tais como papéis de vários tipos e patronagens e palha de celulose de várias cores para forrar a cesta. Papel franzido para compor as bordas, papel celofane branco ou poli e sacos também de papel poli para embalagem das cestas. Flores e folhas secas, balões e outros itens de decoração.